Graça e paz amados de Deus, estamos aí para mais um review, você está no meu, no seu nosso poste teológico e aqui quem vos fala é o pastor Anderson Porto, é, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento estamos aí com esta obra aí, fazer mais um review, né, introdução à teologia arminio-wesleyana para quem não sabe, esta é a minha posição teológica, eu não sou arminiano clássico, mas sim arminiano-wesleyano e temos essa obra da editora Reflexão aqui de Vinícius Couto, uma obra com um pouco mais de 100 páginas mas muito pertinente para quem quer ter uma noção aí das diferenças, né, do arminianismo clássico e do arminianismo wesleyano e você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, né, você não é inscrito no canal ainda não? Caramba! Olha só, dois segundos para você se inscrever aí, isso, um, dois, pronto, agora já faz parte da família família Point, se assistiu meus vídeos aí, não se inscrever, né, Deus está vendo isso, cara, então agora você já faz parte da família Point deixa o seu like aí, se inscreva aí, bonitinho, ative o sininho da notificação, isso, está ativado, beleza, faça seu comentário para ajudar a engajar o canal e, perdão, então, agora você já está inscrito, agora você vai receber as notificações das nossas lives e etc e tal, tá certo? Uma coisa que eu te peço, compartilhe esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, compartilhe aí com os amigos, envia aí para as pessoas que gostam de livro de teologia principalmente se você for arminiano, wesleyano, calvinista também pode fazer isso também, tá certo? Isso aí, vamos mostrar aqui quem é o autor Este irmão aqui, ó, Vinícius Couto, ele é pastor, né, pastor, teólogo, professor, escritor, pesquisador, graduou-se em administração de empresas pela Universidade de Castelo Branco de Teologia pela Faculdade Nazarena do Brasil Possui pós-graduação em Ciências da Religião pela Universidade de Cândido Mendes em História da Teologia pela FATESF, né? Atualmente está realizando mestrado em Ciências da Religião pelo Seminário Nazareno de Las Américas da Costa Rica É pastor titular da Igreja do Nazareno em Minas Gerais e palestrante nas áreas de apologética cristã, teologia sistemática, teologia arminiana e administração financeira doméstica além de articulista da revista Defesa da Fé Então, aqui o objetivo primário desta obra é esclarecer o povo cristão e dar as diretrizes e os rudimentos do pensamento armínio-wesleano Este livro é indicado para seminaristas estudiosos das doutrinas da graça e sobretudo para os membros de denominações confessionalmente arminianas em sua sotrologia Um pouco mais de 100 páginas, como eu falei para você Vamos mostrar para você aqui alguns detalhes do sumário Tiragem inicial, mil exemplares, uma obra de 2014 Só lembrando a você, você que deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp Aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se Se você se tornar nosso apoiador a partir de R$5, R$5, R$10, R$15, dentro das suas possibilidades Nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp Que não é grupo para debates teológicos não É um grupo voltado para a divulgação dos lançamentos, das promoções das obras teológicas Se você se tornar nosso apoiador Nós vamos, dentro em breve, quando a gente bater a meta financeira que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se Nós vamos começar a sortear livro de teologia mensalmente para todos os apoiadores Para você que se tornar nosso apoiador Está perto da gente bater a meta lá Está certo? Está aí o sumário Capítulo 1, introdução ao armeianismo Recebi ontem Essa obra já comecei a ler ontem mesmo Capítulo 2, eleição condicional 3, expiação limitada 4, abravação total 5, graça proveniente Capítulo 6, perseverança dos santos Já comecei a ler a introdução Já estava fazendo uma leiturazinha agora rápida Já estou na página 21 Mas eu quero mostrar algo interessante aqui Que é acerca da perseguição dos santos Eu fiz uma live recentemente Fiz uma live recentemente Aí eu falei sobre isso Que há a diferença entre armeianismo clássico e brasileano Aí teve um inscrito do canal lá que foi lá Fiz um deboche e disse para mim que eu não sei de nada Aí traz aqui a posição calvinista Você vai perceber a perseguição dos santos Todo mundo já sabe Mas pouca gente sabe que há sim diferença Qual é a posição armeianista clássica? A posição armeianista clássica não difere exatamente Da posição calvinista no tocante à perseguição dos santos Foi isso que eu disse para ele O cara disse que não Não difere, é praticamente quase a mesma coisa, pessoal O armeianismo clássico entende que o crente não cai E não perde a salvação O Wesleyano que não enfatiza isso O armeianismo de Wesleyano Digo isso porque Arminio não chegou a se posicionar Se o cristão pode ou não cair da graça Vejamos algumas de suas considerações Sobre a perseguição dos santos Em suas declarações a respeito da confissão holandesa E do catecismo de Hudenberg Arminio começa suas ponderações Dizendo que depois que a pessoa é regenerada Ela recebe a capacitação de Deus Para lutar contra o pecado E contra as tentações do inimigo Nas nossas almas Não se trata, portanto, de uma capacitação própria Mas de uma capacitação do Espírito Santo Nas palavras de Arminio As pessoas que foram enxertadas em Cristo pela fé verdadeira E foram dessa forma feitas participantes E seu Espírito vivificante Possuem poderes ou forças suficientes Para lutar contra Satanás Pecado, mundo, a sua própria carne E obter a vitória sobre estes inimigos Todavia, não sem a assistência da graça E o mesmo Espírito Santo Essa capacitação também vem da ajuda de Cristo Que pelo seu Espírito As assiste em todas as suas tentações E lhes proporciona a pronta ajuda de sua mão E visto que elas se encontram preparadas para a batalha Imploram sua ajuda E se não estiverem em falta com elas mesmas Cristo as preserva de cair Aí, ó Jesus disse que ninguém arrebata as suas ovelhas Das suas mãos João 10, 28 E Arminio concorda com isso Como diz Então, não é possível Não é possível que sejam Por qualquer das alturas Astutas, ciladas O poder de Satanás Seduzidas ou arrancadas das mãos de Cristo Satanás e suas ossos maligres Não são nem de longe mais fortes que nosso Cristo A ideia dualista Ensinada pelos movimentos de batalha espiritual De que o diabo está Em uma constante queda de braço com Deus Errada É um sincretismo do maniqueísmo Nós arminianos Não cremos que o diabo Juntamente com seus anjos caídos Tenha poder para tomar uma ovelha Nas mãos do nosso subpastor A ideia é Se a própria pessoa Por negligência Influência Outros fatores internos Ou externos E ou externos Possa vir a decidir Abandonar Cristo Arminio não tinha isso ainda delineado E disse Julgo ser útil E será um tanto necessário Em nossa primeira assembleia O sínodo Estabelecer uma diligente pesquisa Nas escrituras Se não é possível Que alguns indivíduos Pela negligência Ao abandonar o começo De sua existência em Cristo A pegar-se novamente Ao presente mundo mau Desviar da sã doutrina Que lhe foi uma vez entregue Perder uma boa consciência A fazer com que a graça divina Seja ineficaz O próprio Arminio O próprio Arminio nunca havia ensinado Que um verdadeiro crente Pode total Finalmente Abandonar a fé E perecer Mas a presença De passagens Escriturísticas Que ensinam esse aspecto O deixavam balançado Ao ponto Das respostas A elas Que tive Das Respostas A elas Que tive a oportunidade De ver Não se mostram Em minha opinião Convencentes Em todos os pontos Por outro lado Dizia Arminio Certas passagens São fornecidas Para a doutrina contrária Da perseverança incondicional Que merece especial Consideração Embora Arminio Não tenha se posicionado Sobre a condicionalidade Da perseverança Ele sabia que Tanto a salvação Quanto a preservação Dos santos Tem seu fundamento Na pré-ciência de Deus Através da qual Ele conhecia Desde toda a eternidade Aqueles indivíduos Que através da sua graça Prevenente Creriam E através da sua graça Subsequente Perseverariam E também sabia Quem não iria Crer e perseverar Podemos ver Que os remonstrantes Como bons discípulos Seguiram o mesmo Caminho de Arminio Quanto a questão Se eles não são capazes De por preguiça E negligência Esquecer o início De sua vida em Cristo E de novamente Abraçar o presente mundo De modo a se afastar Da santa doutrina Que uma vez Ele foi entregue De perder a sua boa consciência E de negligenciar a graça Isto deve ser assunto De uma pesquisa Mais acurada Nas santas escrituras Antes que possamos Ensiná-la Com inteira segurança A posição arminiano Masleana Uma vez salvo Salvo para sempre A resposta de Arminio E dos remonstrantes Seria não sei Ou precisamos estudar Melhor esse assunto John Wesley Por sua vez Responderia de forma Diferente Não Pois dependeria De certos fatores Wesley foi o ordenado Clérigo anglicano E como ministro Da igreja da Inglaterra Ele sabia que sua Denominação Era confessionalmente Calvinista Todavia Ele rechaçava A doutrina Calvinista Da perseverança final Assim como também Reprovava a predestinação Absoluta Visto que ao aceitar Liberdade e responsabilidade Do homem Como ponto de partida Na vida cristã O Espírito Santo Não podia Posteriormente Despojá-lo Depois dessas Prerrogativas Tão perigosas A possibilidade Da apostasia Tão claramente Ensinada nas escrituras É uma demonstração Constante para todos Segundo Estudiosos Apontando falas De Arminio Nisso Diferiu-se o arminianismo Clássico Para o arminianismo Wesleyano Enquanto o primeiro Não se posicionou Em relação A potencialidade Da perda Da salvação O segundo Emitiu sua ideia Em seu sermão Pensamentos sérios Sobre a perseverança Dos santos Wesley externou Seu ponto de vista A respeito da doutrina Que estamos abordando Se as escrituras São verdadeiras Aqueles que são santos Ou justos No julgamento Do próprio Deus Os que possuem A fé Que purificam o coração Que produzem Uma boa consciência Os que são ramos Da verdadeira Vida Da verdadeira videira De quem Cristo diz Eu sou a videira Vozes varas Os que de tal modo Conhecem a Cristo Que através desse conhecimento Escaparam da poluição Do mundo Os que veem A luz da glória De Deus No rosto De Jesus Cristo Que são participantes Do Espírito Santo Do testemunho Dos frutos do Espírito E os que vivem Pela fé No Filho de Deus Os que são santificados Pelo sangue da aliança Podem contudo cair E perecer eternamente Portanto Aquele que está em pé Veja que não cai Está vendo Esse também é meu posicionamento Semelhante de Wesley Então essa ideia De que Armínio não sabia Não tinha posicionamento Significa que ele Entendeu Ainda estava mais Como ele não tinha Um posicionamento Ele não estava certo De que poderia O homem Mesmo tendo Se convertido Nascido de Deus Cair Perecer eternamente Perder a salvação Ele não estava certo E ao mesmo tempo A doutrina Da perseverança Dos santos Na sua total plenitude Como criam os calvinistas Para ele Era desconfortável Era um cara Que não tinha Se decidido Ou seja Trocando em miúdos De todo modo Parece-me Que ainda Ele Não conseguiu Romper totalmente Com o calvinismo No que diz A perseverança Dos santos Ouvimos Às vezes Alguns calvinistas Dizer que a possibilidade De perder a salvação Anula a certeza desta Mas não é Assim que pensamos Lemos Efésios Capítulo 1 Verso 13 e 14 Que tendo voz Resolvido a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação E tendo nele também crido Fostos selados Com o Espírito Santo Da promessa Qual é o penho Da nossa herança Para a intenção Da possessão de Deus Para o louvor Da sua glória Enquanto o cristão É moradia Do Espírito Santo Ele tem a garantia Da salvação Até porque ele testifica Conosco Que somos filhos de Deus Romanos 16 Porém Quando a pessoa Se apostata da fé E perde a maravilhosa Presença do Espírito Santo Não tem mais essa garantia Conforme o Salmo 51 Porque é impossível Que os que uma vez Foram iluminados E provaram o dom celestial E se fizeram participantes Do Espírito Santo E provaram a boa palavra de Deus Os poderes do mundo Vindo e depois caíram Sejam outra vez Renovados para arrependimento Visto que Enquanto a eles Estão crucificando De novo o Filho de Deus E os expondo Ao vitupério Tá certo? E você pode parar aí O vídeo Para ler mais Mais detalhes Dessa obra Então penso que Está aí uma obra Que é interessante Para você Que ainda não conhece As diferenças Do Armino e Ligio Clássico Para o Arminerismo Wesleyano Talvez a principal distinção Se dê aqui Nessa questão Da Perseverança Dos Santos Mas é uma obra Introdutória Um pouco mais de 100 páginas Eu acho que Vale a pena Comprei essa obra aqui Na Amazon Pessoal Na promoção 11 reais apenas É isso mesmo 11 reais apenas Então eu não sei Nem se está Esse preço mais Se já saiu Essa promoção Interessante Deixe seu like Seja nosso patrocinador Deus abençoe Mais uma dica Diz para mim Se está no seu radar Se você já tem Em nome de Jesus Está certo? Até a próxima Tchau Tchau